Salve rapaziada! E hoje nós temos a segunda parte de Queijo da Parrigia do Sábado na Brasa. Fique ligado e vem comigo! Vamos levar primeiro o casto de cavalo para o floreto. É uma provoletazinha bem típica da Argentina, que é uma laranja. A gente vai fazer um molhozinho, uma salsinha para outra receita com a provoleta. Agora é legal. Aqui o bobo já estava muito alto, ela já está ficando pronta, então a gente vai fazer a viradinha dela. Eu coloquei antes, vamos deixar mais um tempinho aqui. A manja deve estar. Agora a gente está aqui com a nossa provoleta que a gente tinha preparado ela com um disquinho de laranja. Olha como é que ela vai ficar. Vai ficar cremoso por dentro e fazer a casquinha parte externa. Olha o barulhinho aqui dentro. Aí a gente pode fazer ela xadrezinha, ou também a gente pode cortar ela em formato de pizza. Pode fazer ela em formato de pizza. Esse disco aqui, ele não é um disco tão grande, então é melhor fazê-lo ao meio, fazer em quatro porçõezinhas, para ele ficar especial para servir com a carne também. E aí a gente pode finalizar com um pouquinho de orégano. E quem quiser uma pimentinha calabresa também fica bacana aqui. Legal. A carne já está bem adiantada, então a gente vai acelerar um pouquinho o nosso queijo. Olha, ele aqui já está bem macio, a gente vai precisar deixar um pouquinho mais a sardinha na parte superior dele. Então vamos baixar ele aqui para cima da Firebox. Então a gente vai poder ganhar um tempinho aqui para não perder o time da carne, isso é importante. Michel, e agora é a hora da maldade. O nosso carro de cavalo está prontinho. Prontinho, ó, 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 limpo. A carne, o Zezé já está deixando ela pronta para a gente largar o queijinho em cima. E assim a gente vai levar para lá. Lina, né? Será que está bom? A gente vai servir junto com a carne. Vai fazendo umas isquinhas de queijo. Deixando com a carne. Vai ficar muito bom. Essa aqui é a picanha do mineiro. Isso aqui, ó. No capricho. Lá vai mexer, vamos ver se vai ficar bom. Bora provar isso aí, né? Para dar aquele acervo de qualidade do sábado na brasa. Amor, vem aqui provar. Fantástico. O que achou? Nossa, maravilhoso. Amor demais. Baseada. Feijão de perosa. O tomatinho já está bem queimadinho. Realmente sensacional. Vamos começar a descascar ele, então. Abre aqui. Nosso alho. Ele já está aqui, é um cremezinho, né? Está bacana. A gente começa a picar o tomate. Pode ser mais grosseiro, assim. Olha, a faca corta bem. Vamos juntar o tomatinho e uma salsinha. Pode ser mais grossinho mesmo, não tem problema. Então, a gente mistura todos os ingredientes. No caso desse aqui, ele vai acompanhar a nossa provoleta argentina, ele pode ser bem apimentadinho. Então, a gente pode utilizar aí, pode utilizar um molho de pimenta aí de preferência. A gente vai estar usando pimenta do reino. E a gente vai finalizar esse molho dessa forma. E sal a gosto também. A gente vai adicionar um sauzinho aqui. Legal, então, Michel. Essa aqui tem outra proposta de provoleta, né? Então, a gente fez antes o temperinho aí com o tomate, né? E aí, a gente tempera, decora como se fosse uma brusqueta. E agora, a gente estola se fosse uma bacana. Pode degustar isso aí, então, né? Pra ver se vai aprovar com o selo de madrasa. Mais uma vez, né? Fantástico. Realmente, o gosto que deu do alho ali, que ficou muito bom, né? Isso aqui pode servir de entrada, né? Ou até do acompanhamento do prato aí, com alho assado aqui. A gente hoje tá com carne de cordeiro. Né, cara? E ficou... Pô, fantástico o sabor que deu essa provoleta aqui com esse queijinho. Tem que ter um alho, né? Tem alho, tomate e uma salsinha. Tem que ter uma salsinha. Pô, indico aí pra gente fazer um baita de um assado. Bom, né? Bom demais. Isso aqui, ó, Michel. Então, como eu comentei, ele é um queijo que vai ter mais estrutura, né? Por isso que ele vai... A casquinha dele, ela vai caramelizar. Ela vai ter tempo de fogo tostar ela. Ela vai ficar com essa corzinha bem caramelizada aqui, mais marronzinha. E também é um bom aperitivo aí pra começar o churrasco. Com água na boca, pra ver se é o nosso último teste. Superou qualquer expectativa. Então, rapaziada, finalizamos nossa dica sobre queijos. Vou deixar o Instagram do nosso parceiro Perosa aí, Diego Perosa. Vou deixar o Instagram aqui embaixo, Queijos Perosa. E quem quiser seguir, entra no perfil dele, manda um direct lá. E tamo junto, porque semana que vem tem mais. Sábado, um abraço. Tamo junto. Tchau.